Hoje, embarcaremos em uma jornada espiritual poderosa. Descubra o incrível poder do Salmo 54 para expulsar inimigos, bruxarias, inveja, maldições, magias, feitiçarias e todo tipo de maldade. Tenho certeza de que, até o final desta oração, você conseguirá o que precisa. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Se possível, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos e familiares pelo WhatsApp e redes sociais para ajudar a espalhar esta mensagem de fé. Deixe agora nos comentários a seguinte frase. Senhor, elimine todo tipo de mal imediatamente. Iniciemos a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salva-me, ó Deus, pelo Teu nome e faz-me justiça pelo Teu poder, pois sei que em Ti encontro o refúgio seguro contra as amarras que tentam me prender, contra os inimigos que tramam contra mim e contra a inveja que se lança em minha direção. Invoco o Teu nome sobre mim, para que eu seja revestido de Tua proteção e justiça, sendo guardado de toda a energia negativa, toda a obra de feitiço e maldição que tenta me atingir. Confio na Tua força e no Teu poder, para quebrar as correntes invisíveis que tentam me aprisionar e me salvar de tudo que deseja me desviar do Teu propósito divino. Ó Deus, ouve a minha oração e inclina os Teus ouvidos às palavras da minha boca. Peço que intervenha em meu favor, desarmando cada ataque e eliminando as obras das trevas lançadas contra mim. Que Tua presença me envolva, protegendo cada área da minha vida e neutralizando tudo o que é mal direcionado à minha existência. Que o meu clamor suba até os céus, como um pedido de socorro e libertação, ecoando na Tua misericórdia e trazendo alívio à minha alma aflita. Pai, por que os estranhos se levantam contra mim e os homens cruéis querem me matar? Eles querem destruir minha paz e abalar minha confiança em Ti. Mas sei que Tu és meu escudo e minha torre forte, e não deixa que o mal prospere contra os que Te procura. Peço que toda a ação maligna que tente se aproximar de mim seja destruída pelo Teu poder, e que os inimigos, visíveis e invisíveis, se dissipem na Tua presença. Os perversos não têm colocado o Senhor como prioridade em suas vidas. Com corações endurecidos, tramam sem medo, movidos por maldade e inveja. Mas eu Te reconheço como o verdadeiro Deus, aquele que sustenta minha vida e me guarda de todas as investidas malignas. Que a Tua presença se manifeste e expulse toda inveja e qualquer obra perversa lançada contra mim, colocando-me em segurança, paz e prosperidade. Tu, Senhor, recompensarás com o mal os meus inimigos e os exterminarás pela Tua fidelidade. Que toda a maldade lançada contra mim retorne ao seu ponto de origem e seja destruída. Que nada que venha de intenções perversas prospere, e que a Tua justiça seja um escudo ao meu redor, transformando a inveja que me cerca em bênçãos abundantes e desfazendo as bruxarias e pragas lançadas contra a minha vida. Senhor, eu Te ofereço sacrifícios voluntários e louvarei o Teu nome, reconhecendo que Tu és digno de todo louvor e glória. Que Tua verdade brilhe como fogo, destruindo todo plano de inveja e toda palavra de fofoca feita contra mim. Permita-me andar em Tua verdade, sendo imune a qualquer tentativa de destruição do inimigo, e que minha vida seja um testemunho de Tua fidelidade. Pai, Tu me livraste de todas as minhas angústias e medos, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Senhor, expulsa as amarras e os sentimentos que me prendem ao passado, desfazendo os nós que me impedem de avançar. Peço que, assim como o sol brilha após a tempestade, que Tua glória ilumine meu caminho, dissipando toda sombra de dúvida e incerteza, para que eu possa sentir Tua presença forte e protetora ao meu redor, lembrando-me de que não estou só, e que em Ti encontro refúgio seguro. Liberta-me, ó Altíssimo, dos inimigos que tramam em segredo, lançando sobre mim maldições que atrasam minha vida. Quebra as bruxarias que se levantam como sombras ao meu redor e destrói os feitiços que tentam manipular meu destino. Imploro, Senhor, que destrua cada corrente que tente me prender pelo poder do Teu nome. Dissipa toda inveja lançada contra mim pela Tua luz e faça com que o olhar daqueles que tentam me destruir seja enfraquecido diante da Tua presença. Em nome de Jesus, eu expulso toda palavra de ódio que possa estar direcionada a mim. Renuncio a qualquer sentimento negativo que tenha sido lançado em minha direção e declaro que não aceito a influência da inveja. Clamo por Tua proteção contra toda fofoca e calúnia que tentam ferir minha reputação. Liberta-me das línguas mentirosas e dos corações cheios de maldade que procuram me destruir e que toda mentira e mal-entendido sejam silenciados agora para que a verdade prevaleça em minha vida. Declaro que não serei mais atingido pelas palavras maldosas que tentam me ferir, pois estou protegido sob a Tua mão poderosa. Em Ti, encontro abrigo e segurança, sabendo que a Tua presença me envolve como um escudo. Que cada palavra de malícia seja anulada e que a luz da Tua verdade dissipe toda sombra de engano. Com fé e determinação, afirmo que sou livre de todo ataque emocional e espiritual e que a Tua força me sustentará em todos os momentos de adversidade. Senhor, que a Tua graça abundante me cerque e que através dela eu possa experimentar a verdadeira liberdade. Que cada passo que eu der seja guiado pela Tua mão poderosa, afastando-me de qualquer caminho de destruição e expulsando toda forma de treva que tente se alojar. Peço que as portas que foram fechadas se abram e que novos caminhos de prosperidade e felicidade sejam traçados diante de mim. Encha-me de um espírito destemido, capaz de avançar contra as dificuldades, com a certeza de que Tu estás sempre ao meu lado, lutando por mim e comigo. Quando eu sentir que as minhas forças se esgotaram, que eu possa olhar para Ti e encontrar descanso em Teu amor incondicional e ter a certeza de que a Tua proteção me revigora e me encoraja a continuar, mesmo quando o caminho parece incerto. Ó Deus, transforma meu clamor em bênçãos abundantes e que cada oração que eu faça seja acompanhada de um espírito de coragem e determinação para viver conforme a Tua vontade. Liberta-me dos medos que me paralisam para que eu possa viver plenamente a vida que Tu tens para mim. Peço que Tua paz, que excede todo entendimento, inunde meu ser e traga serenidade ao meu espírito e que essa paz me envolva em momentos de tribulação, trazendo conforto e esperança. Pai, que a alegria do Senhor seja a minha força e que eu nunca esqueça de agradecer por todas as vitórias que já recebi. Que meu coração transborde gratidão por Tua fidelidade e amor inabaláveis, mesmo em tempos de provação. Ajude-me a ser um instrumento da Tua paz, compartilhando a Tua verdade e amor com aqueles que me cercam, trazendo liderança e libertação a outros que também estão em busca de refúgio. Que cada passo que dou seja um reflexo da Tua luz e que eu possa sempre agir com sabedoria e discernimento, evitando armadilhas e ciladas que o inimigo coloca em meu caminho. Que minha vida seja um testemunho da Tua grandeza, trazendo relatos de cura e libertação para aqueles que também precisam do Teu poder. Peço também que toda a ação maligna dos meus inimigos seja revelada e exposta à luz do Teu amor. Que eu tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir a Tua voz, guiando-me em cada decisão que eu tomar. Renovo meu compromisso com a oração, sabendo que é na comunhão Contigo que encontrarei a força para resistir ao mal e seguir em frente. Senhor, celo a minha mente e o meu coração, rejeitando toda palavra de desânimo e dúvida que tem tentado me abalar, e que todo pensamento negativo seja substituído pela Tua verdade que traz esperança e vida. Pai, imploro a Tua proteção soberana sobre minha família e meu lar. Que os Teus anjos acampem ao redor da minha casa, guardando cada entrada e cada saída, e que a Tua mão poderosa esteja sobre nós, afastando todo o mal, toda a enfermidade e toda a influência maligna que se aproxima. Que a Tua presença seja sentida em cada cômodo da minha residência, trazendo paz, felicidade, harmonia e proteção, livrando-nos de todo o temor e ansiedade. Agradeço-te, ó Senhor, pela Tua fidelidade e por saber que ouvirás meus pedidos. Tenho certeza de que afastarás de mim tudo o que atrasa minha vida e impede a realização dos meus sonhos e projetos. Por fim, entrego cada uma das minhas preocupações e desânimos em Tuas mãos, confiando que Tu és o Deus que cuida de mim. Que cada dia seja uma nova oportunidade de experimentar a Tua esperança e misericórdia. Com um coração cheio de fé, espero e confio na Tua intervenção poderosa na minha vida, sabendo que em Ti sou mais que vencedor. Salva-me, ó Deus, pelo Teu nome e faz-me justiça pelo Teu poder, pois sei que em Ti encontro o refúgio seguro contra as amarras que tentam me prender, contra os inimigos que tramam contra mim e contra a inveja que se lança em minha direção. Invoco o Teu nome sobre mim para que eu seja revestido de Tua proteção e justiça, sendo guardado de toda a energia negativa, toda obra de feitiço e maldição que tenta me atingir. Confio na Tua força e no Teu poder para quebrar as correntes invisíveis que tentam me aprisionar e me salvar de tudo que deseja me desviar do Teu propósito divino. Ó Deus, ouve a minha oração e inclina os Teus ouvidos às palavras da minha boca. Peço que intervenha em meu favor, desarmando cada ataque e eliminando as obras das trevas lançadas contra mim. Que Tua presença me envolva, protegendo cada área da minha vida e neutralizando tudo o que é mal direcionado à minha existência. Que o meu clamor suba até os céus como um pedido de socorro e libertação, ecoando na Tua misericórdia e trazendo alívio à minha alma aflita. Pai, por que os estranhos se levantam contra mim e os homens cruéis querem me matar? Eles querem destruir minha paz e abalar minha confiança em Ti. Mas sei que Tu és meu escudo e minha torre forte e não deixa que o mal prospere contra os que Te procura. Peço que toda a ação maligna que tente se aproximar de mim seja destruída pelo Teu poder e que os inimigos, visíveis e invisíveis, se dissipem na Tua presença. Os perversos não têm colocado o Senhor como prioridade em suas vidas. Com corações endurecidos, tramam sem medo, movidos por maldade e inveja. Mas eu Te reconheço como o verdadeiro Deus, aquele que sustenta minha vida e me guarda de todas as investidas malignas. Que a Tua presença se manifeste e expulse toda inveja e qualquer obra perversa lançada contra mim, colocando-me em segurança, paz e prosperidade. Tu, Senhor, recompensarás com o mal os meus inimigos e os exterminarás pela Tua fidelidade. Que toda maldade lançada contra mim retorne ao seu ponto de origem e seja destruída. que nada que venha de intenções perversas prospere e que a Tua justiça seja um escudo ao meu redor, transformando a inveja que me cerca em bênçãos abundantes e desfazendo as bruxarias e pragas lançadas contra a minha vida. Senhor, eu Te ofereço sacrifícios voluntários e louvarei o Teu nome, reconhecendo que Tu és digno de todo louvor e glória. Que Tua verdade brilhe como fogo, destruindo todo plano de inveja e toda palavra de fofoca feita contra mim. Permita-me andar em Tua verdade, sendo imune a qualquer tentativa de destruição do inimigo e que minha vida seja um testemunho de Tua fidelidade. Pai, Tu me livraste de todas as minhas angústias e medos e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Senhor, expulsa as amarras e os sentimentos que me prendem ao passado, desfazendo os nós que me impedem de avançar. Peço que assim como o sol brilha após a tempestade, que Tua glória ilumine meu caminho, dissipando toda sombra de dúvida e incerteza, para que eu possa sentir Tua presença forte e protetora ao meu redor, lembrando-me de que não estou só e que em Ti encontro refúgio seguro. Liberta-me, ó Altíssimo, dos inimigos que tramam em segredo, lançando sobre mim maldições que atrasam minha vida. Quebra as bruxarias que se levantam como sombras ao meu redor e destrói os feitiços que tentam manipular meu destino. Imploro, Senhor, que destrua cada corrente que tente me prender pelo poder do Teu nome. Dissipa toda inveja lançada contra mim pela Tua luz e faça com que o olhar daqueles que tentam me destruir seja enfraquecido diante da Tua presença. Em nome de Jesus, eu expulso toda palavra de ódio que possa estar direcionada a mim. Renuncio a qualquer sentimento negativo que tenha sido lançado em minha direção e declaro que não aceito a influência da inveja. Clamo por Tua proteção contra toda fofoca e calúnia que tentam ferir minha reputação. liberta-me das línguas mentirosas e dos corações cheios de maldade que procuram me destruir e que toda mentira e mal-entendido sejam silenciados agora para que a verdade prevaleça em minha vida. Declaro que não serei mais atingido pelas palavras maldosas que tentam me ferir pois estou protegido sob a Tua mão poderosa. Em Ti encontro abrigo e segurança sabendo que a Tua presença me envolve como um escudo. Que cada palavra de malícia seja anulada e que a luz da Tua verdade dissipe toda sombra de engano. Com fé e determinação afirmo que sou livre de todo ataque emocional e espiritual e que a Tua força me sustentará em todos os momentos de adversidade. Senhor que a Tua graça abundante me cerque e que através dela eu possa experimentar a verdadeira liberdade. Que cada passo que eu der seja guiado pela Tua mão poderosa afastando-me de qualquer caminho de destruição e expulsando toda forma de treva que tente se alojar. Peço que as portas que foram fechadas se abram e que novos caminhos de prosperidade e felicidade sejam traçados diante de mim. Encha-me de um espírito destemido capaz de avançar contra as dificuldades com a certeza de que Tu estás sempre ao meu lado lutando por mim e comigo. Quando eu sentir que as minhas forças se esgotaram que eu possa olhar para Ti e encontrar descanso em Teu amor incondicional e ter a certeza de que a Tua proteção me revigora e me encoraja a continuar mesmo quando o caminho parece incerto. Ó Deus transforma meu clamor em bênçãos abundantes e que cada oração que eu faça seja acompanhada de um espírito de coragem e determinação para viver conforme a Tua vontade. Liberta-me dos medos que me paralisam para que eu possa viver plenamente a vida que Tu tens para mim. Peço que Tua paz que excede todo entendimento inunde meu ser e traga serenidade ao meu espírito e que essa paz me envolva em momentos de tribulação trazendo conforto e esperança. Pai, que a alegria do Senhor seja a minha força e que eu nunca esqueça de agradecer por todas as vitórias que já recebi. Que meu coração transborde gratidão por Tua fidelidade e amor inabaláveis mesmo em tempos de provação. Ajude-me a ser um instrumento da Tua paz compartilhando a Tua verdade e amor com aqueles que me cercam trazendo liderança e libertação a outros que também estão em busca de refúgio. Que cada passo que dou seja um reflexo da Tua luz e que eu possa sempre agir com sabedoria e discernimento evitando armadilhas e ciladas que o inimigo coloca em meu caminho. Que minha vida seja um testemunho da Tua grandeza trazendo relatos de cura e libertação para aqueles que também precisam do Teu poder. Peço também que toda a ação maligna dos meus inimigos seja revelada e exposta à luz do Teu amor. Que eu tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir a Tua voz guiando-me em cada decisão que eu tomar. Renovo meu compromisso com a oração sabendo que é na comunhão contigo que encontrarei a força para resistir ao mal e seguir em frente. Senhor, celo a minha mente e o meu coração rejeitando toda palavra de desânimo e dúvida que tem tentado me abalar e que todo pensamento negativo seja substituído pela Tua verdade que traz esperança e vida. Pai, imploro a Tua proteção soberana sobre minha família e meu lar. Que os Teus anjos acampem ao redor da minha casa guardando cada entrada e cada saída e que a Tua mão poderosa esteja sobre nós afastando todo o mal toda a enfermidade e toda a influência maligna que se aproxima. Que a Tua presença seja sentida em cada cômodo da minha residência trazendo paz felicidade harmonia e proteção livrando-nos de todo o temor e ansiedade. Agradeço-te, ó Senhor pela Tua fidelidade e por saber que ouvirás meus pedidos. Tenho certeza de que afastarás de mim tudo o que atrasa minha vida e impede a realização dos meus sonhos e projetos. Por fim, entrego cada uma das minhas preocupações e desânimos em Tuas mãos confiando que Tu és o Deus que cuida de mim. Que cada dia seja uma nova oportunidade de experimentar a Tua esperança e misericórdia. Com um coração cheio de fé espero e confio na Tua intervenção poderosa na minha vida sabendo que em Ti sou mais que vencedor. Salva-me, ó Deus, pelo Teu nome e faz-me justiça pelo Teu poder, pois sei que em Ti encontro o refúgio seguro contra as amarras que tentam me prender, contra os inimigos que tramam contra mim e contra a inveja que se lança em minha direção. Invoco o Teu nome sobre mim para que eu seja revestido de Tua proteção e justiça, sendo guardado de toda a energia negativa, toda a obra de feitiço e maldição que tenta me atingir. Confio na Tua força e no Teu poder para quebrar as correntes invisíveis que tentam me aprisionar e me salvar de tudo que deseja me desviar do Teu propósito divino. Ó Deus, ouve a minha oração e inclina os Teus ouvidos às palavras da minha boca. Peço que intervenha em meu favor, desarmando cada ataque e eliminando as obras das trevas lançadas contra mim. que Tua presença me envolva, protegendo cada área da minha vida e neutralizando tudo o que é mal direcionado à minha existência. Que o meu clamor suba até os céus como um pedido de socorro e libertação, ecoando na Tua misericórdia e trazendo alívio à minha alma aflita. Pai, por que os estranhos se levantam contra mim e os homens cruéis querem me matar? Eles querem destruir minha paz e abalar minha confiança em Ti. Mas sei que Tu és meu escudo e minha torre forte e não deixa que o mal prospere contra os que Te procura. Peço que toda ação maligna que tente se aproximar de mim seja destruída pelo Teu poder e que os inimigos visíveis e invisíveis se dissipem na Tua presença. Os perversos não têm colocado o Senhor como prioridade em suas vidas. Com corações endurecidos tramam sem medo, movidos por maldade e inveja. Mas eu Te reconheço como o verdadeiro Deus, aquele que sustenta minha vida e me guarda de todas as investidas malignas. Que a Tua presença se manifeste e expulse toda inveja e qualquer obra perversa lançada contra mim, colocando-me em segurança, paz e prosperidade. Tu, Senhor, recompensarás com o mal os meus inimigos e os exterminarás pela Tua fidelidade. Que toda a maldade lançada contra mim retorne ao seu ponto de origem e seja destruída. Que nada que venha de intenções perversas prospere e que a Tua justiça seja um escudo ao meu redor, transformando a inveja que me cerca em bênçãos abundantes e desfazendo as bruxarias e pragas lançadas contra a minha vida. Senhor, eu Te ofereço sacrifícios voluntários e louvarei o Teu nome, reconhecendo que Tu és digno de todo louvor e glória. Que Tua verdade brilhe como fogo, destruindo todo plano de inveja e toda palavra de fofoca feita contra mim. permita-me andar em Tua verdade, sendo imune a qualquer tentativa de destruição do inimigo e que minha vida seja um testemunho de Tua fidelidade. Pai, Tu me livraste de todas as minhas angústias e medos e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Senhor, expulsa as amarras e os sentimentos que me prendem ao passado, desfazendo os nós que me impedem de avançar. Peço que assim como o sol brilha após a tempestade, que Tua glória ilumine meu caminho, dissipando toda sombra de dúvida e incerteza, para que eu possa sentir Tua presença forte e protetora ao meu redor, lembrando-me de que não estou só e que em Ti encontro refúgio seguro. Liberta-me, ó Altíssimo, dos inimigos que tramam em segredo, lançando sobre mim maldições que atrasam minha vida. Quebra as bruxarias que se levantam como sombras ao meu redor e destrói os feitiços que tentam manipular meu destino. Imploro, Senhor, que destrua cada corrente que tente me prender pelo poder do Teu nome. Dissipa toda inveja lançada contra mim pela Tua luz e faça com que o olhar daqueles que tentam me destruir seja enfraquecido diante da Tua presença. Em nome de Jesus, eu expulso toda palavra de ódio que possa estar direcionada a mim. Renuncio a qualquer sentimento negativo que tenha sido lançado em minha direção e declaro que não aceito a influência da inveja. Clamo por Tua proteção contra toda fofoca e calúnia que tentam ferir minha reputação. Liberta-me das línguas mentirosas e dos corações cheios de maldade que procuram me destruir e que toda mentira e mal-entendido sejam silenciados agora para que a verdade prevaleça em minha vida. Declaro que não serei mais atingido pelas palavras maldosas que tentam me ferir pois estou protegido sob a Tua mão poderosa. Em Ti encontro abrigo e segurança sabendo que a Tua presença me envolve como um escudo que cada palavra de malícia seja anulada e que a luz da Tua verdade dissipe toda sombra de engano. Com fé e determinação afirmo que sou livre de todo ataque emocional e espiritual e que a Tua força me sustentará em todos os momentos de adversidade. Senhor que a Tua graça abundante me cerque e que através dela eu possa experimentar a verdadeira liberdade. Que cada passo que eu der seja guiado pela Tua mão poderosa afastando-me de qualquer caminho de destruição e expulsando toda a forma de treva que tente se alojar. Peço que as portas que foram fechadas se abram e que novos caminhos de prosperidade e felicidade sejam traçados diante de mim. Encha-me de um espírito destemido capaz de avançar contra as dificuldades com a certeza de que Tu estás sempre ao meu lado lutando por mim e comigo. Quando eu sentir que as minhas forças se esgotaram que eu possa olhar para Ti e encontrar descanso em Teu amor incondicional e ter a certeza de que a Tua proteção me revigora e me encoraja a continuar mesmo quando o caminho parece incerto. Ó Deus, transforma meu clamor em bênçãos abundantes e que cada oração que eu faça seja acompanhada de um espírito de coragem e determinação para viver conforme a Tua vontade. liberta-me dos medos que me paralisam para que eu possa viver plenamente a vida que Tu tens para mim. Peço que Tua paz que excede todo entendimento inunde meu ser e traga serenidade ao meu espírito e que essa paz me envolva em momentos de tribulação trazendo conforto e esperança. Pai, que a alegria do Senhor seja a minha força e que eu nunca esqueça de agradecer por todas as vitórias que já recebi que meu coração transborde gratidão por Tua fidelidade e amor inabaláveis mesmo em tempos de provação. Ajude-me a ser um instrumento da Tua paz compartilhando a Tua verdade e amor com aqueles que me cercam trazendo liderança e libertação a outros que também estão em busca de refúgio. Que cada passo que dou seja um reflexo da Tua luz e que eu possa sempre agir com sabedoria e discernimento evitando armadilhas e ciladas que o inimigo coloca em meu caminho. Que minha vida seja um testemunho da Tua grandeza trazendo relatos de cura e libertação para aqueles que também precisam do Teu poder. Peço também que toda a ação maligna dos meus inimigos seja revelada e exposta e exposta à luz do Teu amor. Que eu tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir a Tua voz guiando-me em cada decisão que eu tomar. Renovo meu compromisso com a oração sabendo que é na comunhão contigo que encontrarei a força para resistir ao mal e seguir em frente. Senhor celo a minha mente e o meu coração rejeitando toda palavra de desânimo e dúvida que tem tentado me abalar e que todo pensamento negativo seja substituído pela Tua verdade que traz esperança e vida. Pai imploro a Tua proteção soberana sobre minha família e meu lar que os Teus anjos acampem ao redor da minha casa guardando cada entrada e cada saída e que a Tua mão poderosa esteja sobre nós afastando todo o mal toda a enfermidade e toda a influência maligna que se aproxima que a Tua presença seja sentida em cada cômodo da minha residência trazendo paz felicidade harmonia e proteção livrando-nos de todo o temor e ansiedade. Agradeço-te ó Senhor pela Tua fidelidade e por saber que ouvirás meus pedidos tenho certeza de que afastarás de mim tudo o que atrasa minha vida e impede a realização dos meus sonhos e projetos por fim entrego cada uma das minhas preocupações e desânimos em Tuas mãos confiando que Tu és o Deus que cuida de mim que cada dia seja uma nova oportunidade de experimentar a Tua esperança e misericórdia com um coração cheio de fé espero e confio na Tua intervenção poderosa na minha vida sabendo que em Ti sou mais que vencedor salva-me ó Deus pelo Teu nome e faz-me justiça pelo Teu poder pois sei que em Ti encontro o refúgio seguro contra as amarras que tentam me prender contra os inimigos que tramam contra mim e contra a inveja que se lança em minha direção invoco o Teu nome sobre mim para que eu seja revestido de Tua proteção e justiça sendo guardado de toda a energia negativa toda obra de feitiço e maldição que tenta me atingir confio na Tua força e no Teu poder para quebrar as correntes invisíveis que tentam me aprisionar e me salvar de tudo que deseja me desviar do Teu propósito divino ó Deus ouve a minha oração e inclina os Teus ouvidos as palavras da minha boca peço que intervenha em meu favor desarmando cada ataque e eliminando as obras das trevas lançadas contra mim que Tua presença me envolva protegendo cada área da minha vida e neutralizando tudo o que é mal direcionado a minha existência que o meu clamor suba até os céus como um pedido de socorro e libertação ecoando na Tua misericórdia e trazendo alívio a minha alma aflita Pai por que os estranhos se levantam contra mim e os homens cruéis querem me matar eles querem destruir minha paz e abalar minha confiança em Ti mas sei que Tu és meu escudo e minha torre forte e não deixa que o mal prospere contra os que Te procura peço que toda ação maligna que tente se aproximar de mim seja destruída pelo Teu poder e que os inimigos visíveis e invisíveis se dissipem na Tua presença os perversos não têm colocado o Senhor como prioridade em suas vidas com corações endurecidos tramam sem medo movidos por maldade e inveja mas eu Te reconheço como o verdadeiro Deus aquele que sustenta minha vida e me guarda de todas as investidas malignas que a Tua presença se manifeste e expulse toda inveja e qualquer obra perversa lançada contra mim colocando-me em segurança paz e prosperidade Tu, Senhor recompensarás com o mal os meus inimigos e os exterminarás pela Tua fidelidade que toda a maldade lançada contra mim retorne ao seu ponto de origem e seja destruída que nada que venha de intenções perversas prospere e que a Tua justiça seja um escudo ao meu redor transformando a inveja que me cerca em bênçãos abundantes e desfazendo as bruxarias e pragas lançadas contra a minha vida Senhor eu Te ofereço sacrifícios voluntários e louvarei o Teu nome reconhecendo que Tu és digno de todo louvor e glória que Tua verdade brilhe como fogo destruindo todo plano de inveja e toda palavra de fofoca feita contra mim permita-me andar em Tua verdade sendo imune a qualquer tentativa de destruição do inimigo e que minha vida seja um testemunho de Tua fidelidade Pai Tu me livraste de todas as minhas angústias e medos e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos Senhor expulsa as amarras e os sentimentos que me prendem ao passado desfazendo os nós que me impedem de avançar peço que assim como o sol brilha após a tempestade que Tua glória ilumine meu caminho dissipando toda sombra de dúvida e incerteza para que eu possa sentir Tua presença forte e protetora ao meu redor lembrando-me de que não estou só e que em Ti encontro refúgio seguro liberta-me ó Altíssimo dos inimigos que tramam em segredo lançando sobre mim maldições que atrasam minha vida quebra as bruxarias que se levantam como sombras ao meu redor e destrói os feitiços que tentam manipular meu destino imploro Senhor que destrua cada corrente que tente me prender pelo poder do Teu nome dissipa toda inveja lançada contra mim pela Tua luz e faça com que o olhar daqueles que tentam me destruir seja enfraquecido diante da Tua presença em nome de Jesus eu expulso toda palavra de ódio que possa estar direcionada a mim renuncio a qualquer sentimento negativo que tenha sido lançado em minha direção e declaro que não aceito a influência da inveja clamo por Tua proteção contra toda fofoca e calúnia que tentam ferir minha reputação liberta-me das línguas mentirosas e dos corações cheios de maldade que procuram me destruir e que toda mentira e mal entendido sejam silenciados agora para que a verdade prevaleça em minha vida declaro que não serei mais atingido pelas palavras maldosas que tentam me ferir pois estou protegido sob a Tua mão poderosa em Ti encontro abrigo e segurança sabendo que a Tua presença me envolve como um escudo que cada palavra de malícia seja anulada e que a luz da Tua verdade dissipe toda sombra de engano com fé e determinação afirmo que sou livre de todo ataque emocional e espiritual e que a Tua força me sustentará em todos os momentos de adversidade Senhor que a Tua graça abundante me cerque e que através dela eu possa experimentar a verdadeira liberdade que cada passo que eu der seja guiado pela Tua mão poderosa afastando-me de qualquer caminho de destruição e expulsando toda a forma de treva que tente se alojar peço que as portas que foram fechadas se abram e que novos caminhos de prosperidade e felicidade sejam traçados diante de mim encha-me de um espírito destemido capaz de avançar contra as dificuldades com a certeza de que Tu estás sempre ao meu lado lutando por mim e comigo quando eu sentir que as minhas forças se esgotaram que eu possa olhar para Ti e encontrar descanso em Teu amor incondicional e ter a certeza de que a Tua proteção me revigora e me encoraja a continuar mesmo quando o caminho parece incerto ó Deus transforma meu clamor em bênçãos abundantes e que cada oração que eu faça seja acompanhada de um espírito de coragem e determinação para viver conforme a Tua vontade liberta-me dos medos que me paralisam para que eu possa viver plenamente a vida que Tu tens para mim peço que Tua paz que excede todo entendimento inunde meu ser e traga serenidade ao meu espírito e que essa paz me envolva em momentos de tribulação trazendo conforto e esperança Pai que a alegria do Senhor seja a minha força e que eu nunca esqueça de agradecer por todas as vitórias que já recebi que meu coração transborde gratidão por Tua fidelidade e amor inabaláveis mesmo em tempos de provação ajude-me a ser um instrumento da Tua paz compartilhando a Tua verdade e amor com aqueles que me cercam trazendo liderança e libertação a outros que também estão em busca de refúgio que cada passo que dou seja um reflexo da Tua luz e que eu possa sempre agir com sabedoria e discernimento evitando armadilhas e ciladas que o inimigo coloca em meu caminho que minha vida seja um testemunho da Tua grandeza trazendo relatos de cura e libertação para aqueles que também precisam do Teu poder peço também que toda a ação maligna dos meus inimigos seja revelada e exposta à luz do Teu amor que eu tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir a Tua voz guiando-me em cada decisão que eu tomar renovo meu compromisso com a oração sabendo que é na comunhão contigo que encontrarei a força para resistir ao mal e seguir em frente Senhor celo a minha mente e o meu coração rejeitando toda palavra de desânimo e dúvida que tem tentado me abalar e que todo pensamento negativo seja substituído pela Tua verdade que traz esperança e vida Pai imploro a Tua proteção soberana sobre minha família e meu lar que os Teus anjos acampem ao redor da minha casa guardando cada entrada e cada saída e que a Tua mão poderosa esteja sobre nós afastando todo mal toda enfermidade e toda influência maligna que se aproxima que a Tua presença seja sentida em cada cômodo da minha residência trazendo paz felicidade harmonia e proteção livrando-nos de todo temor e ansiedade agradeço-te ó Senhor pela Tua fidelidade e por saber que ouvirás meus pedidos tenho certeza de que afastarás de mim tudo que atrasa minha vida e impede a realização dos meus sonhos e projetos por fim entrego cada uma das minhas preocupações e desânimos em Tuas mãos confiando que Tu és o Deus que cuida de mim que cada dia seja uma nova oportunidade de experimentar a Tua esperança e misericórdia com um coração cheio de fé espero e confio na Tua intervenção poderosa na minha vida sabendo que em Ti sou mais que vencedor amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o Vosso nome venha a nós o Vosso reino seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém agradeço novamente por estar aqui neste momento se você é novo por aqui não deixe de se inscrever no nosso canal e espero encontrá-lo na próxima oração amém